Pra você, bom dia telespectador do Cidade Agora ao vivo, posto da Polícia Rodoviária Federal, Rodovia 364. Essa viatura que você tá vendo aqui à minha frente, é a viatura que estava fazendo abordagem de rotina no trecho. E olha só o resultado do que foi encontrado aqui. Você não imagina o que a Polícia Rodoviária Federal acabou de descobrir e que acabou gerando a prisão de pelo menos duas pessoas acusadas da prática do crime de estelionato em pelo menos três municípios do estado do Mato Grosso. Sinop, Cuiabá e também Alto Garças. E a dupla passava aqui por Rondonópolis quando num trabalho de rotina a abordagem foi feita. Pandolfo, golpes aplicados em três municípios com cheques clonados, como que foi isso? É pelo menos três municípios que a gente já conseguiu confirmar, né? Eram indivíduos aí que estavam passando cheques clonados nos estabelecimentos. Quando abordado aqui eles não conseguiram explicar a origem desse material. E em consulta aos estabelecimentos, após a gente localizar as notas fiscais, foi constatado, né? Que os estabelecimentos não conseguiram descontar os cheques, sendo constatado que era o produto de crime, né? É cheque clonado. Aí eles fizeram os pagamentos dos estabelecimentos, inclusive um deles já tem passagem por estelionato, né? Um 71 e o outro tem passagem pelo crime de roubo. Olha, e outra informação que acaba de chegar aqui, também nesse trabalho de rotina da Polícia Rodoviária Federal, uma abordagem que aconteceu, o policial pediu para verificar a carteira de habilitação do condutor do carro e uma surpresa. Motorista profissional, né? Ele era habilitado na categoria D e ele nos apresentou uma habilitação que estava habilitada na categoria E. Aí em consulta ao sistema foi constatada a fraude e o motorista recebeu o voto de prisão, né? E foi encaminhado para a Polícia Federal aqui de Rondonópolis. E o trabalho de rotina continua? Ah, sempre, né? A PRF não para, tanto cuidando da parte do trânsito quanto a parte criminal. A festa que ia ser, tem cerveja aqui de duas marcas diferentes, cerveja em lata, tem cerveja em garrafa, tem muito óleo para motor aqui que eles haviam comprado nos estabelecimentos comerciais. Olha a quantidade de material aqui, golpe aplicado em comerciantes lá em Sorriso, Cuiabá, também em Alto Garças e pode haver mais vítimas. O trabalho policial continua por aqui.